COVID-19. Brasil recebe mais 942 mil doses da vacina da Janssen doadas pelos Estados Unidos da América. Remessa completa o envio de 3 milhões de imunizantes provenientes do acordo com o governo americano. Na sexta, o país recebeu, pelo aeroporto de Viracopos, 2,05 milhões de vacinas. O Brasil recebeu, na manhã deste sábado, 26, um lote com 942 mil de doses da vacina da Janssen contra a COVID-19, doadas pelos Estados Unidos, sem relação com o consórcio COVAX Facility. A remessa completa o envio de 3 milhões de imunizantes provenientes do acordo com o governo americano. A aeronave pousou no aeroporto internacional de Viracopos às 6 horas e 29 minutos. Inicialmente, o Ministério da Saúde havia informado que as 3 milhões de doses doadas pelos Estados Unidos chegariam ao Brasil em um único voo. No entanto, a logística foi alterada e a pasta disse que o lote precisou ser fracionado por conta do peso. Por isso, foram enviadas 2,05 milhões de vacinas na sexta-feira, 25, e outras 942 mil neste sábado. Na sexta, a chegada das vacinas da Janssen doadas pelo governo americano teve a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, o prefeito de Campinas, Dário Saadi, republicanos, e outras autoridades. As 3 milhões de doses serão distribuídas em todas as unidades da federação. A vacina da Janssen, do grupo Johnson & Johnson, é aplicada em dose única. Ela pode ser armazenada por pelo menos três meses, em temperaturas de 2 graus Celsius a 8 graus Celsius, equivalente a geladeiras normais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial do imunizante da Janssen no Brasil em 31 de março de 2021. A doação das 3 milhões de doses ao Brasil, é a maior já feita pelo governo americano, a qualquer país até agora. O principal assessor do presidente Joe Biden para a América Latina, afirmou que a doação ao Brasil, reflete o foco dos Estados Unidos da América, para combater a Covid numa das regiões mais afetadas pela pandemia. A intenção da Casa Branca, é compartilhar 55 milhões de vacinas em todo o mundo. Além dos lotes de doação, que desembarcaram nesta sexta e sábado, o Brasil recebeu 300 mil imunizantes da Janssen na quinta-feira, e 1,5 milhão na terça. As doses foram compradas pelo governo brasileiro, que prevê a entrega de 38 milhões provenientes do acordo com a farmacêutica. A vacina começou a ser aplicada no Brasil na sexta. Janssen é a vacina desenvolvida pela divisão farmacêutica do grupo Johnson & Johnson, que leva o mesmo nome. O imunizante apresentou eficácia de 66% para os casos moderados a graves, e de 85% para os casos graves. A eficácia mínima recomendada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e pela Anvisa é de 50%. O imunizante usa tecnologia de vetor viral, e funcionou contra a variante da África do Sul, a mais contagiosa. A companhia diz ter o objetivo de fornecer 1 bilhão de doses da vacina em todo o mundo em 2021. A chegada das doses da Janssen impacta nas estratégias de vacinação de todo o país. Isto porque os lotes têm prazo de validade até agosto. A validade inicialmente considerada pelo governo federal era de até 27 de junho. No entanto, uma avaliação técnica da Anvisa identificou que os imunizantes podem ser utilizados até 8 de agosto, desde que armazenados em temperatura de 2º a 8º Celsius. A Agência de Regulação Sanitária Norte-Americana, FDA, também já havia prorrogado, a validade das doses da Janssen, de 3 meses para 4 meses e meio. Como o imunizante é aplicado em dose única, uma aplicação da vacina da Janssen, equivale a duas doses das demais vacinas, que estão sendo aplicadas no Brasil, Pfizer, Coronavac e AstraZeneca. Veja mais notícias da região no Geoma Campinas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.